Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí, ó aí, ó aí, ó aí. Jê Ruivo tá hoje, Jê Ruivo tá aí, ó. Jê Ruivo tá aí, ó. A nossa firma é rica, igual a nós não tem. Nós passa de meiota jogando nota de cem. Quando eu mando no grau, a novinha fica louca. Fazendo biquinho, pedindo beijo na boca. Então, brota, brota, nós tá de meiota. Quando a tropa passa, as mulheres se a joga. Brota, brota, nós tá de meiota. Quando a tropa passa, as mulheres se a joga. A nossa firma é rica, igual a nós não tem. Nós passa de meiota jogando nota de cem. Quando eu mando no grau, a novinha fica louca. Fazendo biquinho, pedindo beijo na boca. Então, brota, brota, nós tá de meiota. Quando a tropa passa, as mulheres se a joga. Brota, brota, nós tá de meiota. Quando a tropa passa, as mulheres se a joga. A nossa firma é rica, igual a nós não tem. Nós passa de meiota jogando nota de cem. Quando eu mando no grau, a novinha fica louca. Fazendo biquinho, pedindo beijo na boca. Então, brota, brota, nós tá de meiota. Quando a tropa passa, as mulheres se a joga. Brota, brota, nós tá de meiota. Quando a tropa passa, as mulheres se a joga. A nossa firma é rica, igual a nós não tem. Nós passa de meiota jogando nota de cem. Quando eu mando no grau, a novinha fica louca. Fazendo biquinho, pedindo beijo na boca. Então, brota, brota, nós tá de meiota. Quando a tropa passa, as mulheres se a joga. Brota, brota, nós tá de meiota. Quando a tropa passa, as mulheres se a joga. DJ Ruivo, é o fenômeno. O terror dos modinhas. Brota, brota, nós tá de meiota. Quando a tropa passa, as mulheres se a joga. Brota, brota, nós tá de meiota.